Fazendo aqui um café na roça, olha esse mesmo, mostra aí como é que faz o café na roça Maçã no peixe Peixe, café Peixe com café, sabor mais gostoso que existe, e vocês querem? Tamo aqui, todo mundo na roça hoje Extraindo um pouco a mente Tô dando barulho aos passarinhos Todo mundo ali, reunindo, minha família inteira hoje Tem minha cachorrinha E assim a vida é nossa hoje na roça Vamos se parecer um pouco a cabeça Para, Mia Essa daí Calma Mãe 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 Mãe